Ano passado, todos os lançamentos que eu fiz Eu fiz ao vivo E aí a gente pensou assim E eu fiz totalmente atípico Eu fiz todos eles dentro do Instagram E esse ano a gente pensou com a equipe nova A gente pensou, a gente tá fazendo, né? Gravado agora E eu sou uma pessoa assim Eu sou uma pessoa assim Érico, tu não tem noção do que acontece nas minhas lives, tá? É claro que eu não quero fazer isso dentro de um CPL gravado Mas assim, já entrei com bago de feijão no dente, sabe? Já parei, sabe? Sou muito espontânea, sabe? E tá tudo bem sempre E aí eu pensei assim E eu tô gravando, já gravei CPL 2 E eu pensei assim Eu tô muito engessada na hora de gravar Eu preciso estar engessada Eu preciso ser uma pessoa Sabe assim, eu me senti um pouco daquelas Sabe aqueles corretor de imóveis Naquelas fotos assim, sabe? Eu me senti um pouco Eu posso trazer um pouco assim Um espírito meio da live Pro CPL 1 O que que tu acha? Eu não quero Assim, ó Não precisa ser uma coisa longa Sabe? Direto Mas eu queria estar um pouco mais à vontade Eu tô achando que eu tô um pouco mais Não sei Que é engessada Eu vou te falar o seguinte A gente tem Tudo no exagero Vai causar um problema Até beber água em exagero Comer mel em exagero Não tomar água Também dá um problema Então é o seguinte A vida O O segredo é estar no balanço correto Então vamos lá Quando eu faço uma live Eu não pareço engessado Tem um pouco de érico lá Tem muito de érico lá Mas eu tô seguindo uma estrutura A espinha dorsal é importante Te dá um exemplo Eu não dou conteúdo antes de contar a história Mas eu conto a história do meu jeito Eu faço a vozinha da minha mãe Ah, meu filho Não, 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 não É, eu queria saber Mas eu não dou conteúdo antes de contar a história Eu chego prometendo Mas eu prometo do meu jeito Uhum Então existe uma Então a gente pensa Quase que num show musical Existe uma Ou uma música Existe uma estrutura E dentro daquela estrutura Você tem que ser você E se você tá se sentindo engessado É porque você não tá sendo você Dentro da estrutura Não tem nada de errado com a estrutura Chegou a hora de contar a história Conta do jeito que mais te interessa Seja você contando a história Né E ao mesmo tempo Não dê conteúdo antes de contar a história O engessado O engessado ao extremo seria Por exemplo Como é que Se eu for gravar É um script Eu tenho E aí a gente lê no teleprompter Então como é que você transforma Aquele script em você Mesmo que você tem o script Aí depois você vai escrevendo o script Reescrevendo o script Falando Essa palavra aqui não sou eu Aí você troca a palavra Você Ah, agora essa palavra aqui sou eu Até que você lê o script E vê que aquele script é você Então O coisa que muita gente não passa esse tempo Passa direto do cara que scriptou Pra você Você lê o script E acha que tem que entregar Não, passa, sei lá Dois, três dias Adaptando aquele script pra você Inserindo algumas coisinhas Ah, cara Aqui eu vou inserir alguma coisa Desde que você não mexa na estrutura Né Não mexa muito forte Pensa numa casa Casa tem telhado Parede Fundação Tenta colocar a fundação em cima Pra você ver Dá muito ruim Mas não quer dizer que não existam Expressões de arquitetos diferentes Mas se você for ver Casa é aquilo O que é carro? Carro é roda, motor Se for a diesel Se não for elétrico Agora vocês aí estão virando tudo elétrico Mas enfim Se não for elétrico É embreagem Caixa de marcha É aquilo Pô, tem caminhonete Tem Carro popular Tem as Ferraris É tudo igual por dentro Né Estrategicamente é tudo igual por dentro São peças diferentes Mas o conceito é aquele Carburador Escapamento Me mostra um que não tem escapamento Todos têm Às vezes o escapamento é em cima Às vezes o escapamento é embaixo Mas então aquilo é a expressão De você Você criar dentro de uma estrutura Enfim Então o engessar Você é responsável Por tornar aquele escrito de você E por exemplo Tem alguma parte Uma coisa muito louca E quando a gente acha uma parte Quando a gente chega no script Seja meu ou de alguém E tem uma parte Que fala assim Cara, isso aqui não sou eu Ontem, sexta-feira Eu estava gravando E estava tudo em Prompter Gravando uma série de anúncios Aí eu falei Opa Isso aqui não sou eu Isso aqui tem um problema fundamental com isso Então eu não aceito Nem 100% do Teleprompter não Muitas vezes não sou eu Que gravo meus anúncios Ou que preparo meus anúncios Era um anúncio Aí a Marcela perguntou Ué, por que não? Eu falei Ah, por causa disso, disso, disso Vamos sentar amanhã Segunda-feira Não sei que horas vai ser E vamos achar uma solução Para que Eu não deixe de ser eu E você não deixe de ser lançadora Porque eu acho que sempre tem um caminho Porque o nosso objetivo é comum O objetivo do lançador É gerar comprometimento em tempo de tesouro E o objetivo do X-Test é levar a Roma Eles são simbióticos Mas espera aí Vamos conversar Tem que ter um jeito De a gente achar isso aqui Ah, legal E a gente vai E a gente não gravou A gente vai falar Então acontece o tempo inteiro Eu leio o script Eu me incomodei com uma palavra Eu falo Mas cara, tem script Que dá gosto de ler Você é a pura expressão De quem eu sou Eu acho que tem que ter um tema Para você pegar o script No Google Docs E recolocar com as suas palavras Você tem que estar confortável Com cada palavra Se alguma coisa te causou um desconforto A palavra é desconforto Eu li É um sentimento Aí você troca Você tem que trocar a palavra Você tem que perguntar Por que que me desconfortou? Ah, isso, isso Na maioria das vezes São problemas completamente resolvidos Sem sair da estrutura Ah, a estrutura é A história é a história No tempo da história Conteúdo é conteúdo No tempo do conteúdo Então assim Isso não é porque Você vai contar o conteúdo Antes da história A história do conteúdo Que você vai sentir desconfortável Essa não é a causa Então a estrutura Eu já lido com muitas vezes Não é necessariamente a causa Eu já lido com muitas vezes